O feminicídio aconteceu aqui, em frente a essa distribuidora de bebidas, por volta de 11h30 da noite, no Jardim Bela Vista, em Goiânia. São poucas informações até agora, mas está confirmado que um sargento da Rotam atirou na cabeça da companheira dele. Eles começaram uma discussão e aqui neste local tinha outras pessoas. Ele sacou a arma, uma pistola, e atirou contra a companheira. Não sabemos ainda se era uma namorada ou a esposa do sargento. Depois, ele atirou nele mesmo. A mulher morreu na hora. Ele ainda foi socorrido e, de acordo com as informações obtidas junto à polícia, ele não resistiu e morreu. Equipes da polícia militar, civil e bombeiros que tentaram reanimar o policial foram até o local. O sargento da Rotam vivia em uma casa bem próximo onde aconteceu o crime.